O que é isso? Que a vibe dos moleque aqui é outra Parça, tamo junto, nem em canas Não é problema, chama Colando aí, hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana Com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga, pode me chamar Sempre que junta dois loucos Cê sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drink role louco O sobrenome é perigo Nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca Que a vibe dos moleque aqui é outra Parça, tamo junto, nem em canas Se der problema, chama Só colando aí, hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana Com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga É só se me chamar Tá ligado aquela música lá Tinha no piranha Dava pra fazer uma pros parça, né Podia ser tipo assim, né Sempre que junta dois loucos